Rapaziada, aqui quem fala é o Atroceptor Produções Oficial. Hoje eu estou com o maior vídeo do canal. Sim, o maior vídeo do canal. E você vai falar o que tem para ser o maior vídeo do canal. Simplesmente uma hora de vídeo. Ou quase, não sei se vai dar, né? Mas bora lá. Vamos jogar. E vamos jogar com o Megalossauro, que é o Crim. E bora lá. Exponamos. Aquilo são dinos? Nossa, eu confundi uma planta com um dinossauro, velho. Que isso? Vamos lá. Opa. Fala oi. Oi. Sou Do Sou Bem. Sou do bem. Vou falar que eu não bato em ninguém, porque é verdade. Vou perguntar se eu posso ficar com eles. Com vocês. Posso ficar com vocês? Ponto de interrogação, né? Eles são Megalossauro ou não? Sei. Eu acho que são. São? Bora. Adotar dele. Adotar. Beleza. Beleza. Agora, temos parceiros. Temos parceiros. Isso é bom, porque, tipo, ficar sozinho é bem perigoso aqui no pré-história. Porque tem cara que é muito mais forte que você e fica te batendo. Então, já é uma ajuda esses, eles. E ainda eu acho que eles são mais... Acho que o dano deles é bem grande. Então, já vai ajudar. Vou seguir eles, né? Uma mínima manada, podemos dizer. Não. Uma pequena. Uma pequena manada. Porque, tipo, tem três dinos, carnívoros. Grupo de carnívoros, podemos dizer. Ai. Oxe. Por que ele começou a correr? Tá tentando me despistar? Oxe. Perguntar se eles têm canal. Ou. Algum. Onde vocês têm um canal? Um canal? No YouTube. Eita. Mais dinos, vindo. Opa. Bom. Ih, vazou. O cara vazou. O cara vazou. Sério? Sério? Oxe, o cara tem. Eu... Também. Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Mano, eu tô com muita fome. Não reparei nisso. Aderson e seus brinquedos. Brinquedos. Ô, rapaziada. Se inscreve lá, se inscreve lá. Meu Atrociaptor. Produções oficial. Mano, eu vou salvar o nome do canal dele. Aderson e seus brinquedos. Aderson e seus brinquedos. Se inscreve lá, rapaziada. Tô com fome. Mano, eu tô com fome. Muito. Muito. Sério? Valeu. Caraca, galera. Um inscrito. Um inscrito. Vou falar pra ele que eu tô gravando o vídeo. Tô gravando. Tô gravando. Pro canal agora. Tô gravando pro canal agora. Eita. Eita. Ah, que da hora. Rapaziada. Achamos um. Ah, é. Ele falou oi, pessoal. Bebeu um pouco de água, né? Rapaziada. Gente, bem. Se acontecer alguma coisa, eu volto com vocês. Ai. O cara tá me batendo, mano. Nossa, jogabundo. Vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Toma. Não. Toma. Toma. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou ripar, vou ripar, vou ripar. Não, não. Sede aí. Sede aí, Anderson. Ai. Ai, ai, ai. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer. Quase morri, mano. Mano, eu quase morri. Velho, tipo, olha a minha saúde. Tá ligado? Olha isso. Minha saúde tá muito baixa. Aqui, mexeu com vocês um carno. Na verdade, dois. Na verdade, dois. Cadê? Ah, mano, sei lá. Sei lá. Eles vazaram. Eles saíram correndo. Ali, 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 ó. Não é o carno? Aquele? Não, não, não é, não. Não é, não. Não é, não. Comer um pouco. Opa. Bom. Meu é Pedro. É, ele perguntou, né? Ai, 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 ai. Toma cuidado, toma cuidado. Opa. Oxi. Vazou. Vou dormir aqui. Foi esse. Não. Esse azul. O azul, esse azul. Foi ele. Aquele. O azul. É. Aquele. E aí, rapaziada Quem quiser me adicionar é esse meu nick Bora dormir um pouco, né Porque Ali, 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 ali Ou Aquele Carno Preto E espinhudo Também Era Ou aquele Carno preto e espinhudo também era Ixi, ele vazou Eu achava que ele tava aqui ainda De boa Eu não tô com muita fome Porque eu acabei de comer Mano, cadê o outro, véi? Cadê o vermelho Que tava com a gente? Cadê O Dino vermelho Cadê o Dino vermelho? Oxi, cadê o Cadê o Anderson? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Cadê o Dino vermelho? Ah, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá Aí, ele Ai, por que que ele tá me atacando? Ai, por que que ele tá me atacando? Estou bebendo terra, bebendo um pouco de água, ajudar ele a caçar. É, morreu, 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 morreu. Vou comer um pouco, né, estou morrendo de fome, não, morrendo não, mas estou com até que um pouco de fome. Mas já acabou a comida. Mano, os carnotauros, os carnotauros. Ali eles. Mano, eu vou para cima desse carnotauro. Eu estou nem aí. Mano, eu vou para cima desse carnotauro, não estou nem aí. Eles foram para cima de nós. Mano, eu vou para cima desse carnotauro. Vem. Toma, 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 toma. Eu vou matar esse carnotauro. Toma, mordidona. Toma. Ai, acertei ele. Mano, eu vou voltar, vou voltar. Estou quase morrendo, estou quase morrendo. Ai. Droga. Vixe. Morri, mano. Morri. Jogar. Não consigo comprar nada, velho. Vou voltar com ele. Vou ver se eu consigo reencontrar com eles. Mas eu acho que a gente não cai no mesmo server. Vixe, a gente não, acho que eu não caí no mesmo server que ele não, velho. Lascou. Vou ver se eu consigo achar mais, né, alguma, uma nada, sei lá. De... Megalossauros. Vou dar um grito. Pra ver se eu consigo encontrar alguém. Né, às vezes. Mano, a física é toda travada desse jogo. Tipo, eu acabei de te julgar de uma montanha e eu não sofri dano nenhum. Vamos procurar alguém. Pior que eu não tô encontrando ninguém, hein. Que estranho, né? Certo de ver eu já ter encontrado algum bicho. Será que esse server tá com pouca pessoa? Opa. Algum... Algum... Algum megalossauro. Algum megalossauro. Eu vou ver se alguém responde aqui no chat. Ali, 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 ali. Oi, gente. Mano, eu vou ver uns dias ali. Oi, gente. Oxi. Entendi nada. Ali, 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 ali. O pessoal que me convidou para o grupo pegar um pouco de carne. oi, ali, 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 ali. Ele morreu? A chama, chama a gente, chama a gente, chama a gente, eles morreram, não morreram, só tavam dormindo, pra recuperar a vida, vou virar mega? Poxa, por que eu não tô conseguindo beber água, às vezes é porque eu não tô com sede, sei lá. Achamos um grupinho até que da hora. Perguntar se alguém tem canal ou... Alguém aqui tem canal? Alguém aqui tem canal? Não, sei lá, só pra perguntar, tá ligado? Ai, ai, eu tô tomando dano pra caramba. Tô tomando dano demais, velho. Deixa eu recuperar um pouco. Vou parar de sangrar daqui a pouco. É, parei de sangrar, parei de sangrar. Levanta. Procurar eles. Caraca, por lá, gasta uma cacetada de resistência. Caraca, o Clemito 157 tá com pouca vida, tem que tomar cuidado. Eu vou ajudar eles um pouco, tá ligado? Ai, 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 ai... Mano, tô com muita pouca vida, tô com muita pouca vida. Ixi, ele foi de base, foi de base, foi de base. Daqui a pouco eu vou ir também, daqui a pouco eu vou ir também de base. Calma, mano. Não posso morrer. Deitar aqui na... Vim aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Nessa caverna. E deitar um pouco pra recuperar a minha vida, tá ligado? Mano, eu vou lá com eles, tá ligado? Mas deixa eu sair aqui dessa caverna, né? Eu vou sair vazado daqui. Que, se eu não me engano, os carnotauro tá por aqui. Então tem que tomar cuidado. Eita, isso foi carno? Foi não, foi não, foi não. Alarme falso. Deixa eu vir aqui com eles. Eu vou como dono do clube, né? Pra ir lá. Eu vou ajudar o Predorax. Não. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Ai, 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 eu tô morrendo de fome, tô morrendo de fome. Preciso comer um pouco. Deixa eu comer essa carne que tá aqui, ó. Ah não, mano, deixa eu comer. Deixa eu comer. Mas por que que o sol tá tudo bobado? Beleza. Eita. Travou um pouco aqui. Opa, bom. Oxi. Mas vou comer, né? Opa. 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 Ah, travei na parede. Não. Tão aqui com o Satoru G, o Clemito, o Predorax, que tá quase morrendo, inclusive. Mano, a gente tem que matar esse carno. O ruim disso é que, tipo, enquanto a gente tá atacando ele, a gente pode atacar alguém do nosso clube. Mas eu acho que quando você tá no clube, você não pode atacar o seu, a pessoa que tá nele. Ou pode. Sei lá, mano. Eu acho que não dá, não dá. Ah, eu não vou testar, não. Vem, vem, gente. Mataram? Será? Vixi, minha estamina. Não posso deixar eles, não. Não posso deixar. Às vezes eles morrem e eu não ajudei. Mano, mas cadê ele, velho? Eu tô... Tô perdido. Oxi. Eles sumiram? Acho que mataram ele. Se pá, mataram ele. Eu acho. Sobe, 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 sobe. Ah, meu Deus. Tô bugado na pedra. Tô bugado na pedra. Que isso? Creio que isso não seja uma pedra, né? Mas... Isso sim é uma pedra. Ah, não tô conseguindo sair. Como é que sobe da água? Eu vou morrer afogado. Eu vou morrer afogado. Socorro! Mano, eu vou morrer afogado, sem brincadeira. Não tá subindo. Vem pra cá, vem pra cá. Ufa! Não, não, não. Não! De novo, não! Não! Ufa! Ainda bem que eu consegui sair, se não ia morrer. Deixa eu dormir aqui um pouco pra recuperar a minha... Minha resistência. Cara, quando você dorme, a sua resistência sobe muito rápido. Se você precisa de resistência, na verdade, e a forma mais fácil é dormindo. Vamos aí, deixa eu acompanhar nossa matilha, sei lá. Vamos lá. Com o Predador. Predador. Vamos pegar esse carno. Vamos pegar esse carno. Mano, agora que eu percebi. Cadê o líder? O líder do clã? Ele sumiu? Oxi. Estranho. Predador. Caraca, a skin do Predador que parece do Indoraptor. Que da hora. Vamos lá, vamos lá. Droga, minha resistência tá acabando. Beijo, tchau. Tchau. Ignora isso, beleza, gente? Gente, eu quase morri agora. Sem querer bater num parassal do vofo, ele começou a vir pra cima de mim. Eu acho que ele tava chitado. Bem, gente, tô aqui recuperando. Tô aqui descansando. Tá eu, o Clemito e o Satoru G. Galera, o que acabou de acontecer? Eu tava lá meio que AFK, né? Porque eu tava só recuperando o vidro de boa. Mano, chegou um cara. Do meu nível, quase. Ele chegou lá, matou todo mundo. E tipo, eu tava muito longe dele. E ele tava me matando. Tipo, o que que aconteceu, velho? Tipo, mano. O que que aconteceu? Fala sério, velho. Já morri três vezes no vídeo de hoje. Que isso? Vamos lá, né? Já, ó, já tenho 30 minutos de live. Oh, live não. Live. Vídeo. Cara, tipo, ele matou todo o nosso clã. Literalmente tudo. Não vou mexer com ele, não, mano. Ele pode me matar. E olha que o nosso clã tava super forte. Eu acho que ele tava usando chit. Que, tipo, eu tava bem longe dele. E ele tava conseguindo me acertar. Estranho. Oxê. Que isso? Leg absurdo, velho. Eu literalmente atravessando a parede. Bora lá. Fazia já um tempo que eu tava querendo gravar um vídeo de pré-história, né? É, aí eu decidi, do nada, tome vídeo de uma hora. Eita. Mas, enfim, vamos tentar achar o bom dino carnívoro pra se juntar com a gente. Eu vou ir andando mesmo, né? Além de economizar resistência, não tem ninguém perseguindo o que tá de boa. Vamos lá. Acho que eu vou dar uma volta nessa montanha, né? Vai que eu acho. Isso daqui é uma carcaça? Não, não tem mais nada. Não, não tem mais nada. Daqui a pouco eu vou ficar com fome. Já já eu fico com fome, então... Tem que tomar cuidado. E procurar o mais rápido possível carne, né? Porque eu não vou precisar muito de carne. Olha isso, meu dino tá quase ficando... Mas eu acho que se eu continuar andando assim, a minha fome vai esgotar menos rápido. Acho que é melhor ir andando. Convite do grupo Satoru. Cadê eles? Ali, 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 ali. Aceitar... Ali o Satoru. Eu não posso perder. Finalmente, cara. Oxi, só tá ele? Que estranho. Eu achava que tinha mais gente. Eu achava que tava o Predador X, esses caras, mas só tá o Satoru. Ah, acho que é outro clã, às vezes. Pode ser também. A vida dele tá alta. Parece que eles não se envolveram em nenhuma briga. Eita, pega! Que lag que é esse, cara? Tô atravessando todas as montanhas. Só que eu consigo comer. Finalmente. Vamos lá, vamos comendo. Agora eu vou lá com o Satoru. Bichinho safado. Ai! Não! Safado! Toma! Socorro, velho! Sai fora? Que isso, mano? Quanto bichinho! Toma! Ai! Mano, esses caras, muito chato! Literalmente, o que a gente fez pra eles? Ai! Eu não vou morrer de novo. Já morri duas vezes nesse vídeo. Fala sério. Não vou morrer de novo, não. Vem pro pau. Vem pro... Toma! Nada. Droga, droga, droga. Eu vou ter que dormir um pouco aqui, mas não posso perder a guarda. Não, 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 não. Travou, 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 travou. Que isso? Por que? Eu tô paradão. Mano, eu tô paradão. Não tô conseguindo se mover. Que isso? O quê? Tá de brincadeira comigo? Passa, o que é isso? Ah, fala sério, velho. O que é isso? Morri de novo. O que é isso, cara? Tava mó de boas lá. Mas... Que que é... Que lag foi esse? Como consegui me mexer? Nunca aconteceu esse lag no pré-história. Estranho. Nossa, cara. Vai cagar. Olha que ótimo. Agora a gente tá separado de novo do... Satoru G, mano. Fala sério. Tem alguns lag que estragam totalmente sua jogabilidade. Tipo esse que acabou de acontecer. É... O que que é isso pra história? Ah! É... Nada aconteceu. Nada. Ah, quer saber? Vamos jogar de... Ultra Raptor. Confirme. Confirme. Bora lá. Vamos jogar de Ultra Raptor. Ai. Ah, deixa quieto. Vamos jogar com o... Com o Megalossauro. Ok. Tiramos novamente. Vamos. 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 Mano, já perdi vários canos. Ah, sério, mano. Opa, comida. Vamos. Vamos comer um pouco aqui. Sempre olhando em volta, né? Vamos pegar um pedaço de carne pra viagem. Agora, bora lá. Tomando cuidado, né? Tomando cuidado, né? Porque... Não... Quem... Nunca se sabe se pode vir um Velociraptorzinho pequenininho te matando. Foi isso que aconteceu. Que estranho. Que estranho. Nenhum player ainda? Que é isso pra história. Do 160K? Do 160K? Ah, achamos mais um... Acho que conseguimos mais um cano. Deixa eu chegar lá, né? Deixa eu chegar lá primeiro. Até que não estão tão longe assim. Achava que eles estavam mais longe até. Mas isso não. Ok, já estamos com 42 minutos de vídeo. Acho que eu tô chegando. Ai, que isso? Socorro, 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 socorro. Não vou morrer de novo. Tô quase chegando. Ih, sumiu. Tá bom, né? Cara, que bug mais estranho. Tipo, olha isso. Tô sangrando por causa daquele Carnotauro. Fala sério. Acabou minha estamina. Droga. É, tamo aqui com eles. Vou soltar aqui a carne que eu peguei, né? Vou deitar um pouco pra recuperar a minha resistência. O Jobinho 555 tá vindo, pelo que parece. Ou não, né? Cara, eu tô querendo demais comprar o Carnotauro. Mas ele é bem carinho até. Então é um pouco difícil de comprar ele. Tipo, ele acabou de lançar e todo mundo tá querendo jogar com ele, né? Eu vou lá com o Jobinho, velho. Vou mandar aqui. Ah, ali o Jobinho ali, ó. Ué, como é a carne que ele trouxe? Ah, agora o que eu preciso mais é de água. Os peixes tão ruim, né? Vou procurar água. Ah, já tem água aqui. Já dá pra beber. Ou não? É água? É água, é água, é água. Poxa, não tô conseguindo beber água? Mas eu não tô com sede. Ah, é, agora sim. Beber água aqui. De boas. Vamos lá. Caraca, mano. Olha essa vista. Voltar lá com a manada. Tá tudo semi-cheio, né? A fome, a sede. A resistência e a saúde, né? Vou deitar aqui um pouco. Porque... Pra falar a verdade, não. Vou ficar acordado. Deixa eu ver se eu não me ouvir aqui. Pelo que parece, não. Eu vou falar pra ele que eu vou explorar. Vamos explorar. Vamos explorar. Sei lá, eu acho meio chato ficar parado assim. É, acho que ele também quer explorar. Ah, de novo. Não é porque eu chamei ele de lindo. É porque o nick dele é lindo. O nick é meio estranho, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega o macaco. Oxe, cadê ele? Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Dino novo? Ai. Agora você vem. Agora você tem, agora você vem. Caraca, 102 de dano. Toma. Toma. Hum, pior que ele dá bastante dano, hein. Deixa eu deitar um pouco pra recuperar minha resistência. Vai, vagabundo, vagabundo, vagabundo. Minha vida tá muito baixa. Tem que tomar cuidado. Deixa eu dar uma escondidinha aqui, né. Pra não morrer. Ah! Drôga! 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 Ah! Meu Deus! Vamos dar um oi aqui. Vamos ficar com vocês. Seguir eles, né? Então vem, 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 vem. Matei? Matei, não. Eu vou é vazada aqui. Eita, eita, calma aí. Ele tá atrás de mim, tá atrás de mim. Tome. 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 Eu não sei se eu tô dando dano nele, velho. Tome. Acho que eu tô. Tome. 33 de dano. Tome. 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 Dei dano nele, dei. Vem, vem, vem. Cadê, 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 cadê? Tome, cuidado. Tome. Tome. Não, não deu, não dei dano. Ah, muito difícil. Ele é muito rápido. 80? Eu acho que ele tá quase morrendo. Sei lá. Eu acho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Toma. Tome. Toma. Ele tá quase morrendo. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Ele tá quase morrendo. Tenho quase certeza. Calma, vou dar uma parada de correr. Não. Não. Posso deixar ele me dar muito dano, não. Tome. 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 Ai, desgrama. Tá, agora minha energia tá boa até. Cadê ele? Cadê ele? Tome. Vem cá, agora você vem. Vai, 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 vai. Tome. Toma. Vem. Não. Minha vida tá baixa. Creio que a vida dele... Ai, ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu. Acho que a vida dele ficou muito baixa. Ah, eu vou passar daqui, mano. Ficou quase morrendo. Tem carne aqui? Essa é carne? É. Eu vou deitar e recuperar a minha vida. E aí depois eu vou... Marci lá. Marci de olho que vai que ele volta, né? Ninguém sabe. Ficar bem atento que ele pode voltar a qualquer hora. Vou ir lá com a vida cheia. Pra chegar bem preparado, né? Eu que não vou lá com a vida abaixo. Vai que eu morro. De novo. Eu já até pedi as contas de quando vocês vão morrer nesse vídeo. Bora. Agora é a hora. Agora é a hora que aquele velociraptorzinho vai ver só. Só torcer pra eles não terem vazado, né? Tomara que não. Vazaram. Vazaram. Vazaram mesmo. Quase que eu matei aquele velociraptor. Eu acho que era um velociraptor, não sei. Ah, mas também ele quase me matou. Eu vou... Eu vou sair dessa área. Pra... Ah, esse bicho de novo. Causando de novo com os herbívoros. Ai, ai. Ah, então vem. Vem pro PVP. Eu sei que eu vou morrer de novo, né? Mas... Ai, tá pego. Esse bicho dá muito dano, velho. Pula, 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 pipoquinha, pula, 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 pipoquinha. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Socorro. Vou morrer de verdade. Socorro. Sai daqui. Não, 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 não. Não. Décima milésima vez que eu morro. Maravilha! Eu acho que eu tô em servo diferente ou não? Não. Como é aqui? Oxi. Mano, sério. Eu nunca vi essa parte desse mapa do pré-história. Uma casa? Obrigante. Mano, eu bati nos herbívoros, veio um montão de herbívoros pra cima de mim, tá ligado? Eu acho que eu tô nas laterais do mapa do pré-história. Eu vou mais pro meio. Cara, aqui tá cheio de estrutura. Estranho, eu nunca vi essa parte do mapa. Legal. Vou tentar dar, vou tentar dar a volta nessa montanha. Vou pegar um pedaço de carne. Pra... Pra cá eu fico com fome e não tiver comida, tenho que tacar no inventário. Inventário não, na boca, né? Dinossauro com inventário. Que? Que viagem é essa? Que? Vecna? Não é o Vecna, é isso? Alguma coisinha de Stranger Things? E que bandeira é essa? Que isso? O que que tá acontecendo no pré-história? Oxe. Esse pré-história... O pré-história tá meio diferenciado, né? Nada. Não. Eu tô no mar. Não, socorro. Socorro, 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 socorro. Vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Quase que eu morri, afogado. Afogado! Vamos lá. Mano, como que eu saio desse lugar? Tô do lado de uma montanha infinita, parece. Bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Primeiro vídeo de uma hora do canal. Eu pretendo fazer mais. Um grande abraço do Pedro e tchau! 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 Tchau!